5 Erros que Impedem Você de Alcançar o Sucesso Olá, eu sou o professor Edson Pires e hoje nós vamos falar desses 5, 5 erros que podem estar impedindo você de alcançar os resultados que você espera, ou seja, o sucesso. O primeiro deles é a espiritualidade. Tem pessoas que pensam que a espiritualidade não é tão importante assim. Talvez relegue isso pensando que a ciência tem toda a razão e que a espiritualidade é só uma fantasia, é uma crendice. A Organização Mundial de Saúde afirma que nós temos em média 6 pilares, 6 assim, né? 6 pilares que precisam ser levados em consideração para uma vida mais feliz, para o bem-estar da humanidade. E um deles é a religiosidade, que podemos traduzir como espiritualidade. Valorizar essa espiritualidade, essa comunhão com o Criador de todas as coisas, nos remete a um sentimento de humildade, de entendimento, de que nós fomos criados por alguém muito superior a nós, que nós devemos reverência e que precisamos nos conectar a ele de alguma forma. Ficamos presos ao materialismo constante, das coisas físicas, das coisas que se pode tocar e esquecemos do lado espiritual. Talvez esse seja um dos problemas que esteja acontecendo na sua vida para não alcançar aquilo que você espera, o sucesso. Outro aspecto importante que não podemos desvalorizar são os relacionamentos. Esse é o segundo aspecto que nós vamos falar aqui, os relacionamentos. E o primeiro deles é o seu relacionamento consigo mesmo. Esse relacionamento, ele precisa, assim como o relacionamento com outras pessoas, ele precisa ter respeito, admiração, carinho, valorização. Quando você olha para o espelho, o que você enxerga? Você enxerga uma pessoa bem sucedida? Uma pessoa que você respeita, que tem boa aparência? Que você realmente gosta? Ou você olha para o espelho e diz, não, essa pessoa eu não reconheço, eu não gosto. É uma pessoa fracassada, é uma pessoa mal sucedida. Quando você tem esse relacionamento, quando você tem esse tipo de relacionamento consigo mesmo, você começa a transformar a sua vida logo de cara em um fracasso. Precisa aprender a amar a si mesmo, respeitar a si mesmo. Assim como as pessoas que estão à sua volta. E aí o círculo começa a aumentar um pouquinho com o seu cônjuge, seus filhos, sua namorada, seu namorado. As pessoas que estão em volta, os seus amigos, seus vizinhos, as pessoas da sociedade. Esse relacionamento precisa ser repensado. É através desses relacionamentos, são essas pessoas que estão à sua volta, é que vão trazer a possibilidade de você contribuir para o mundo. Para você trazer para fora o que você tem em essência. Seja bondade ou seja o mal. Portanto, vamos lembrar que temos outros aspectos a ser levado em consideração. Mas esse aspecto, ele é muito importante. É o seu networking, é o seu relacionamento com as pessoas, é que vai conduzir você ao próximo nível. É onde você vai poder contribuir com as pessoas. Sendo útil nessa terra, tendo o seu lado espiritual resolvido, passa para o relacionamento. Após o relacionamento, nós vamos lembrar que temos uma vida de trabalho. Trabalho. As pessoas pensam que, biblicamente, o trabalho é uma maldição. E eu já ouvi pessoas dizer que trabalho é uma maldição para o homem. Quando Deus expulsou Adão do Jardim do Éden, disse que do suor do seu corpo, do suor do seu rosto, iria se alimentar. E a mulher teria dores de parto. Então, as pessoas pensam que no Jardim do Éden, tudo era flores, amores e não trabalho. Muito pelo contrário. Deus deu a Adão a tarefa de dar nome aos animais, cuidar do jardim e também cuidar da Eva. Veja que havia responsabilidade. Veja que havia trabalho. O que não havia eram doenças, maldade, pecado. Não havia problemas no jardim, porque o homem não tinha pecado. E ainda tinha a árvore da vida, onde o homem e a mulher podiam se alimentar e viver para sempre. Não é assim no mundo atual. A questão é que nós tomamos isso por base e transformamos o nosso trabalho em um fardo. Não lembramos que é através do trabalho que eu posso contribuir com a humanidade. As pessoas têm o trabalho apenas como um meio de sobrevivência. É somente através do trabalho que eu vou me alimentar se eu não trabalhar, seja qualquer trabalho. E por isso não importa se eu amo ou se eu odeio o trabalho. Odiar o trabalho. Essa é uma das piores coisas que o ser humano pode pensar. É uma das piores atitudes e comportamentos que o ser humano pode ter. Porque ele precisa trabalhar para se alimentar. É claro, é evidente. Mas se ele odeia o que faz, ele é uma pessoa infeliz. Porque ele já acorda pensando Que trabalho estressante. Que coisa terrível eu vou ter que enfrentar. Matar mais um leão esse dia. Para no final do dia eu poder descansar. Ao passo que se você pensasse da seguinte forma Hoje é mais um dia de trabalho. Nesse dia eu vou dar o meu melhor. E eu vou contribuir com a sociedade através do meu trabalho. Eu vou cumprir o meu propósito de vida através do meu trabalho. Afinal de contas, eu nasci, eu tive a oportunidade de viver nessa terra. E dar a minha contribuição, evidentemente. Quando você pensa que o trabalho é uma maldição, é um fardo horrível, É lógico que sua vida não vai ser boa. E esse é o terceiro erro que você pode estar cometendo para a sua vida não ser um sucesso. Podemos lembrar também que quando nós temos trabalho, nós temos vida financeira. Nós não somos pessoas que vivem sem o dinheiro. Nós vivemos na sociedade do consumo. E nós trabalhamos pelo dinheiro. Nós fazemos muitas coisas pelo dinheiro. E é importante você lembrar que o dinheiro, ele precisa ser valorizado como tal. Ele, talvez, um dos erros que as pessoas têm cometido muito, É pensar que o dinheiro, ele é mal. E ainda citam a Bíblia, dizendo que o dinheiro é a raiz de todos os males. É mentira isso. O que a Bíblia diz é que o amor, o apego exagerado ao dinheiro, Isso sim, pode trazer muitos problemas para o homem. Porque se você criar amor no dinheiro pelo dinheiro, Você vai estar cometendo um grande erro. Porque o dinheiro, ele não é bom e nem é mal. Ele é neutro. Ele serve para comprar o alimento, também serve para comprar drogas. Ilícitas, ilícitas, tanto faz. O dinheiro, ele é neutro. Você vai fazer dele, assim como uma faca, como uma arma, Você vai utilizá-lo para o bem ou para o mal. O que você precisa é entender que o dinheiro, ele é uma energia. E através dessa energia, é que você vai poder investir na sua vida, Dar melhor qualidade de vida para a sua família, para si mesmo. E também contribuir para a humanidade. As pessoas pensam que o dinheiro também, quando pega, é para gastar todo. O dinheiro é para pegar e gastar imediatamente. E isso tem raízes familiares, raízes mentais, Que às vezes traz prejuízos para uma vida toda. Precisamos lembrar que o dinheiro é para ser gasto de forma correta, De forma adequada. E também ele precisa ser poupado. Porque se você gasta tudo, é obviamente que você não vai ter condições de investir. E esse é o próximo passo. Que talvez seja um dos maiores erros que as pessoas cometem. Gastar todo o dinheiro, não poupar, e consequentemente, não investir. Dinheiro, as finanças, é algo muito importante. Que precisa ser cuidado todos os dias, e talvez você não tenha feito isso. E talvez seja um dos pilares que esteja atrapalhando os seus resultados. Ou seja, impedindo você de alcançar o sucesso. Esse último, o quinto e último passo, ele pode ser muito decisivo na sua vida. Quando você tem saúde física e mental, a sua vida tem condições de ser muito melhor. Você produz mais. Você tem condições de fazer mais e melhor. Veja que, quando eu tenho um corpo saudável, eu não tenho tantas preocupações em comprar remédios. Eu não tenho preocupação em estar visitando hospitais. Eu tenho uma vida equilibrada, em que eu possa trabalhar, em que eu possa contribuir. Viver melhor. Agora, repare que existem esses dois aspectos, físico e mental. Quando eu cuido do meu corpo físico, eu me alimento de coisas boas, eu faço exercício. Eu vivo uma vida que regrada, uma vida que realmente eu possa lembrar. Que o que eu como, ou seja, o que eu sou, como está a minha pele, como está o meu corpo, é reflexo daquilo que eu como. Bom, e isso equivale também, exatamente, à realidade para a mente. Aquilo que você coloca para dentro da sua mente, através dos seus olhos, através do seu nariz, da sua boca, dos seus ouvidos, do tato, tudo isso se transforma em pensamentos. E o cuidado que você precisa ter com tudo isso que você sente, vê, cheira, que os seus sentidos dão conta de perceber. É tudo isso que a sua mente está cheia. A Bíblia diz que a boca só fala do que o coração está cheio. Ou seja, você não pode externar coisas que não entrou na sua mente. Então, precisa ter cuidado com aquilo que você assiste, com aquilo que você vê. A sua saúde mental depende daquilo que você ingere, daquilo que você coloca para dentro. Em todos os aspectos que você possa pensar. Especialmente quando você assiste um programa de televisão, visita sites na internet, as redes sociais, as conversas que você tem com as pessoas, o relacionamento que você tem, o tipo de relacionamento que você tem com as pessoas, determina o seu tipo de pensamento. É aquilo que você ingere, que vai transformar os seus relacionamentos em relacionamentos de sucesso. A sua vida é um sucesso. Lembre-se, a mente, ela é formada pelo cérebro e pelos pensamentos. Ou seja, ainda não se tem uma definição específica pela ciência do que é literalmente o pensamento. Mas lembre-se, para formar um pensamento, você precisa do seu cérebro e precisa das informações que tem em volta. E ele vai criar caminhos neuronais para formar as suas memórias e os seus pensamentos. Lembre-se disso. Faça uma análise da sua vida. Nós temos uma obra chamada Ajuste sua rota. E nessa obra, nós falamos desses cinco pilares da vida. O cuidado que precisa ter em cada um deles. Um planejamento em cada um deles. E nós ensinamos nesse livro sete princípios para você ajustar a sua rota para o sucesso. Ajustar sua rota, ele tem um sentido, um significado de que você precisa colocar em ordem cada um desses aspectos. Talvez, o erro maior que as pessoas têm cometido é não pensar em ajustar os principais aspectos da sua vida, que é a espiritualidade, a saúde, os relacionamentos, o trabalho e as finanças. Espero que esse vídeo tenha ajudado você a começar a refletir sobre esses cinco aspectos principais e fundamentais da sua vida. Se foi útil esse vídeo, eu espero que você possa comentar aí embaixo, compartilhar com outras pessoas, mas principalmente, dê o seu like. Se esse vídeo foi útil para você, dê um like, porque ele vai ganhar relevância na internet e pode alcançar outras pessoas. Agora que você tem uma maior consciência dos cinco erros que podem estar atrapalhando seus resultados e, portanto, o seu caminho para o sucesso, eu quero apresentar uma ferramenta que vai te ajudar a avaliar a sua vida de forma mais precisa, de forma mais clara. Trata-se da ferramenta Plenitude, que você vai poder acessar gratuitamente através do link que está abaixo ou ao lado desse vídeo. Lá, você vai ter condições de fazer um diagnóstico completo de como está a sua vida hoje, qual o seu nível de plenitude. Não se preocupa não que ela é bem simples, bem fácil e ainda tem um vídeo que eu ensino você preencher e fazer esse diagnóstico passo a passo. Ok? Se você se interessou por esse assunto e quer ajustar algum desses pontos da sua vida, baixe a ferramenta da Plenitude e conheça como é que está a sua vida hoje, qual o seu nível de satisfação com a vida. Baixe a ferramenta, ok? Nos vemos lá no vídeo onde eu ensino você a fazer passo a passo o seu diagnóstico para saber o seu nível de plenitude. Muito obrigado, sei que você vai baixar, espero você lá. Tchau! 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 Tchau!